Música Amigo Beto do Abril, nesses outros dias, uma fala sua aqui na Câmara Municipal de São Dário Cora Grande, tem causado uma polêmica, né, é um tocelema. Então, consta na sua fala do dia 7 de julho, junho passado, que existe uma tentativa, um pedido seu para o cancelamento desse concurso público de São Dário Cora Grande. Qual o fim desse processo? Qual o motivo dessa celebra toda? Qual o motivo que legou você, né, reunindo provas, documentos, entre outras questões, a tentar barrar esse concurso? Meu amigo blogueiro Ed Soares, é com muito prazer que eu venho ao seu blog prestar esclarecimentos em relação ao concurso de São Dário Cora Grande, até porque existem muitas dúvidas e você acaba de me questionar por que eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas, para suspender ou até mesmo anular esse concurso. Preocupado, logicamente, com a sociedade coroense, com o povo de São José da Coroa Grande, e em virtude de um parecer do Tribunal de Contas, parecer esse da ex-presidente da Vila Tribunal, Tereza do Eio, que recomenda a todas as prefeituras do nosso Estado, para que, no último ano de mandato, o gestor não faça concurso público, para que não anere o dinheiro da cidade. E também, para que não haja questões eleitorias. Então, o Tribunal, enviando às prefeituras, essa circular, entende que os prefeitos, no seu último mandato de gestão, não devem anerar o município, já que estamos aí vivendo uma crise muito grande. Não se tem dinheiro para a educação, não se tem dinheiro para a saúde, não se tem dinheiro para a segurança, enfim, não se tem recurso nos municípios. E essa é uma decisão do Tribunal de Contas. E, baseado nisso, também, eu entrei com uma medida cautelar, pedindo a suspensão deste concurso. Muito bem. Esse pedido, essa medida cautelar, oriunda da sua pessoa, tem causado muita poleta, muita extensão, e tem até que incite como boato. O boato, geralmente, é baseado em fofoca. Fofoca, portanto, é algo que não tem uma veracidade. A pergunta é, foi protocolado esse seu pedido, junto ao Tribunal de Contas do Estado? E se foi, qual dia que ele foi protocolado? Perfeito, Fred. Foi protocolado, sem essa cautelar, no dia 2 do 6, no dia 2 do 6, hoje, de 2016, às 12 horas e 28 minutos. Número do protocolo, 3653. foi protocolado no Tribunal de Contas. Aqui está a segunda via, inclusive, com o número do protocolo aqui. Ah, existe, em cima disso tudo, como sempre, conversas e umas conversas. Há quem diga, inclusive, na casa Amaro Marcelo, de que o vereador e presidente da Câmara Municipal seria contra o concurso e, por conta disso, estaria tentando barrá-lo. Qual a sua versão sobre isso? Eu não sou contra o concurso, eu sou contra os modos do concurso. Eu sou contra a maneira como esse concurso está sendo levado à população. Nós temos uma empresa que já presta serviço para a Prefeitura de São José, portanto, existe um vínculo, existe um erro entre esta empresa e a Prefeitura. Esse erro seria praticamente o subjetivo, algo que já tem um envolvimento, portanto, leva essa desconfiança. Nós temos empenhos, não é, datados do dia 2 de janeiro, empenho 145, no valor de 530 mil e 330 reais. Nós temos um outro empenho do dia 6 de janeiro do ano passado, no valor de 130 mil e alguma coisa. E nós temos um terceiro empenho do dia 3 de janeiro de 2015, no valor de 83 mil e alguma coisa. Somando-se esses três contratos, dá um montante de 751 mil, 718 reais, que esta empresa, prestando consultoria, a Prefeitura de São José da Coroa Grande já recebeu da mesma. Então, existe essa aproximação da empresa com a gestão. Então, em ano eleitoral, eleitoreiro, fica difícil a gente acreditar na total isenção dessa empresa. Fica difícil a gente acreditar nisso. E a minha preocupação também é essa. Muito bem, muito bem. Veja, dois dias depois, a polêmica que foi causada a partir dos dois blogs, o blog do Manuel Tenório, o Avocante, daqui de São José da Coroa Grande, e o blog do Ed, lá de Barreiros. Essa repercussão foi gerada, deixando, inclusive, alguns concurseiros atingidos. Então, saíram daqui de São José da Coroa Grande, até a Rádio Vitoral FM, três representantes da organização deste concurso. E chegaram, inclusive, a afirmar que a sua seria uma intenção politiqueira para, de alguma maneira, barrar isso em virtude de prováveis problemas com a atual gestão. Isso se confirma? Como é que se ouviu isso? Eu, inclusive, ouvi a entrevista deles, mas a minha preocupação é com o povo de São José. Não tem questão politiqueira nenhuma de minha parte. Não estou com isso querendo me promover. Estou, sim, querendo que a sociedade, que a população de São José da Coroa Grande não seja alesada. A minha preocupação é em preservar o povo de São José da Coroa Grande. O pessoal da Prefeitura que estiveram lá na rádio, várias perguntas foram dirigidas, infelizmente, o apresentador não as fizeram, mas não acrescentou nada. Eles foram para lá dizer que isto era uma mentira. Eles foram para lá dizer que era fofoca. E nós temos aqui o procedimento. Isso aqui não é uma mentira. Isso aqui é um documento. Um documento protocolado. E, em momento nenhum, na minha fala na Câmara, na tribuna da Câmara, eu disse que o concurso estava cancelado. Eu disse que havia entrado junto ao Tribunal de Contas com um processo pedindo a suspensão ou a anulação do concurso. O que ainda não foi respondido pelaquele tribunal. Mas, acredito que, em breve, teremos uma decisão do tribunal. E, seja ela qual for, nós iremos também divulgar para a sociedade coroense. Principalmente para a sociedade coroense, porque é com quem mais eu me preocupo no momento. Muito bem. Muitos concurseiros ficaram preocupados em relação a isso, inclusive até uma das questões que foi levantada no meu blog, em particular, era quanto a taxa, caso o processo fosse cancelado, seria devolvido ou não. Todo mundo sabe que, por lei, quem fizer suas decisões, não tem direito a devolução no final do processo. Independente da condição que está arrolando todo esse processo, todos os problemas acima dos concursos, o senhor aconselharia o concurseiro hoje interessado na empregabilidade a inscrever-se? Eu diria o seguinte, Ed, nós vivemos uma crise muito grande em todo o país e em nossa cidade, em nosso estado não é diferente. Todo mundo quer ter uma oportunidade, todo mundo quer ter um emprego, principalmente quando se trata de um emprego público, que é uma coisa segura. eu diria a essas pessoas se acharem por bem se inscrever, se inscrevam. Agora, inscrevam-se na dúvida de que ou na certeza de que o concurso poderá ser feito ou não. o concurso sendo feito e as pessoas forem aprovadas vão achar muito bom, maravilhoso. Se o concurso for suspenso ou se o concurso for o tribunal achar que não deve ter esse concurso, é a obrigação da prefeitura, do gestor devolver o dinheiro das matrículas, das inscrições. Existem casos em prefeituras por aí que até hoje não receberam, mas indo à justiça, com certeza a justiça fará com que a prefeitura devolva a taxa que foi paga no momento da inscrição. Muito bem. Tem uma fala sua que também chamou bastante atenção, que o senhor chega a dizer que existem alguns indícios de que esse concurso poderá beneficiar pessoas próximas à atual gestão municipal da Quintena da Cua Grande. Ou seja, seria praticamente um jogo de cartas marcadas. Como é que o senhor entende isso? Eu diria que este concurso tem três aspectos. Esse concurso está baseado nessas três partes. A primeira qual é? É dar visibilidade lá fora a São José da Coroa Grande. Esse concurso mantém São José da Coroa Grande na mídia, mantém São José da Coroa Grande na cabeça dos concurseiros que não são poucos, principalmente na cidade vizinha de Barreiros. Então, São José através desse concurso está sendo lá em Barreiros uma cidade muito bem falada. e isso é um jogo de marketing que interessa a pessoa que se diz candidata a prefeita lá na cidade de Barreiros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto deste concurso nada mais é do que fazer com que o pessoal do pré-candidato que se diz pré-candidato a prefeita lá de Barreiros tenha as suas vagas garantidas. Porque aqui em São José da Coroa Grande 80, 90% dos funcionários públicos hoje não são de São José. São pessoas de cidade vizinha, são pessoas de fora. Então este concurso seria também uma maneira de fazer com que muita gente tendo a promessa de que seria aprovada no concurso está aí eufórica querendo que aconteça esse concurso. O povo de São José não foi preservado. E o segundo ponto ao meu ver é arrecadar dinheiro para gastar na campanha de Barreiros. Esse concurso ele não tem outra finalidade a não ser essas três que eu acabei de falar. Então o concurso está mais para um engordo ao invés de uma intenção de fato de contratar pessoas. É, se esse concurso fosse uma coisa direcionada realmente ao povo de um modo geral esse concurso teria sido feito no começo da gestão. Esse concurso teria sido feito no segundo ano da gestão. esse concurso teria sido feito no terceiro ano da gestão. Mas esse concurso está sendo feito nos últimos seis meses da gestão de uma gestão que diz que São José já é passado. Eles dizem isso. Eles não têm responsabilidade com São José. E além do mais esse concurso vindo a ser feito as pessoas aprovadas se forem chamadas serão chamadas a partir do dia 3 de janeiro porque 90 dias depois da eleição poderá ser chamada a partir do dia 3 de janeiro. E quem vai chamar esse pessoal será o novo gestor ou a nova gestora que São José eleger que não terá vínculo nenhum com a gestão que aí está. Então me causa muita estranheza esse concurso. Está sendo feito ou estão dizendo que vai ser feito agora. Na sua condição de presidente da Câmara Municipal de São José da Cora Grande e vereador independente da questão agora do concurso como o senhor vê nesses últimos 3, quase 4 anos da administração de São José da Cora Grande o que teve de progresso o que teve de benefício e se tem algo de importante que o senhor queira apontar sobre essa gestão. São José não tem tido sorte eu me envergonho fico triste de ter feito parte da gestão que aí está. Nós sabemos perfeitamente que dos governos que por aqui passaram o pior não é a avaliação minha não é a avaliação do povo de São José a pior gestão de São José da Cora Grande em todos os tempos esta gestão que aí está São José não pra você ter uma ideia a ambulância do SAMU estava quebrada há mais de 20 dias verba federal estava quebrada os postos não tem remédios a educação está aí andando de moletas os professores estão reclamando não estão tendo o tratamento que o professor merece ter São José não tem segurança o investimento no turismo de São José que tanto foi falado não se fez as festas em São José para que as pessoas que vivem do comércio informal venhasse o seu pão de cada dia não vieram não fizeram São José está em completo abandono São José é uma cidade sem administração sem administrador tudo de São José hoje é voltado para a cidade vizinha a cidade de São José está em pleno apagão as lâmpadas nos postos estão quase todas apagadas e nós não vemos não temos e nem teremos uma reação do poder público em relação às questões de São José pelo menos até dezembro com relação à mídia o que a gente vê hoje em São José é que as cobranças feitas a partir da Câmara de Cariadores daqui desta casa são mais com muito mais bruto com muito mais crescimento vindas de perto do Abreu como se houver atuação dos demais vereadores segundo a sua visão dos companheiros que me fazem parte desta casa é a cada um foi autordado o direito de representar o povo eles são conscientes das suas contribuições mas eu diria que o povo está aí as informações nós temos hoje muito mais pessoas politizadas do que tínhamos há alguns anos então eu vou deixar para que o povo responda essa pergunta e faça esse julgamento eu na casa respondo pela Câmara mas eu não respondo pelos vereadores estou fazendo o meu papel estou fazendo o meu trabalho estou agindo de acordo com minha consciência e tenho a certeza de que estou aqui porque o povo me colocou aqui eu sou o empregado do povo eu estou aqui para fiscalizar eu estou aqui para cobrar eu estou aqui para fazer com que São José melhore para que São José volte a ser uma São José de esperança e esperança a gente tem muita eu acredito muito que o quadro de São José esse quadro de quase coma ele vai se reverter e nós possamos ter uma São José onde os filhos de São José possam ter orgulho da sua cidade muito bem uma última palavra sua ainda tem se referido à questão do concurso o que o senhor espera acontecer pelos próximos dias e quais são os passos tomados a partir do o senhor diz quem está fazendo o trabalho o seu trabalho em favor do povo porque é representante do povo o senhor espera concluir isso da melhor mulher possível e qual a sua resposta qual o seu pensamento para a população que está absurda é sincero honestamente eu vou repetir novamente eu não sou contra o concurso eu sou contra esse formato que aí está eu sou contra a maneira como este concurso possivelmente poderá ser feito mas eu tenho uma esperança muito grande que o tribunal suspenda este concurso por conta eu não diria dessas irregularidades mas desta situação que nos causa espécie essa situação como eu já falei faltando apenas seis meses para que o mandato que aí está termine não é razoável uma pessoa de sã consciência não ter a noção de que este concurso nada mais é para beneficiar aqueles que estão fazendo aqueles que estão sendo contratados para fazer quando eu digo aqueles que estão fazendo é o poder público não é os inscritos porque os inscritos são quem vai perder são quem tem a perder e principalmente o povo de São José nós temos vou repetir 80% 90% do funcionário do quarto de funcionário da prefeitura não são de São José e esse concurso eu tenho certeza de que se esse concurso for feito ainda nesta gestão 80% 90% das pessoas que irão ser ou serem aprovadas não serão em São José da Coroa Grande repito é um concurso de cartas marcadas muito bem Beto suas considerações finais referente a esse bate-papo nosso aqui neste caso como é que você se despede aí do seu público do seu eleitorado da sua cidade coroense dizer exatamente aquelas pessoas que talvez achem que eu não quero o concurso que eu não estou querendo o concurso porque esse concurso é uma opção que o povo de São José está tendo para ingressar na carreira pública eu quero dizer ao povo de São José que este concurso em nada contribui para a nossa cidade em nada contribui para o nosso povo então é melhor que o tribunal suspenda e que o gestor futuro ou a gestora futura ela possa fazer este concurso com total isenção para que os inscritos eles possam disputar a vaga com igualdade sem privilégio sem ajuda sem ter a mão daqueles que querem se beneficiar e beneficiar o seu grupo muito bem eu agradeço a você agradeço ao povo de São José pela compreensão estamos à disposição alguém falou no blog que eu deveria pedir desculpas mas eu não vou pedir desculpas porque eu não invento eu não minto eu estou aqui trabalhando fazendo o meu papel eu quero o melhor para São José eu quero o bem do povo de São José o 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 Legenda por Sônia Ruberti